Olá, João Concha, brigadíssima por estares aqui na Zem Talks For All do Festival Mental. És mais do que muito bem-vindo aqui. João Concha é uma editora, editor e livreiro de uma independente, da não-edições, sabemos também que és poeta, que és ilustrador e que, pronto, o teu ramo dentro da literatura e de tudo o que tem a ver com a literatura, obras literárias, edições, etc., é o teu mundo. E antes de tudo, queria perguntar-te e começar a conversa por isso, como é que ao longo deste último mês, mês e maio, tem corrido a tua vida? Essa é a pergunta que toda a gente anda a fazer, não é? É verdade. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar contigo sobre estes tempos tão estranhos, tão incertos, não é? E os meus dias foram assim, foram difíceis, porque, obviamente, não podia fazer uma série de coisas que faria habitualmente. Ir a uma biblioteca, ir à rua, fazer uma série de atividades com pessoas, e isso é uma das dimensões que eu identifico como mais difíceis nestes dias. Faltavam as pessoas, não é? Faltava o outro. Foi muito difícil fazer tudo o que tinha para fazer, e algumas coisas não puderam parar, sozinho e, normalmente, em casa. Apercebi-me, como se calhar quase todos nós, ou todos nos apercebemos, que o outro, realmente, a presença do outro é essencial. Mesmo que seja cruzar-me com alguém a quem digo bom dia, ou ir entregar livros aos correios, porque leitores pediram os livros, tudo isso faz a diferença no nosso dia, não é? E não percebeste também que, por outro lado, com alguma surpresa, que poderia, no meio de tudo isso, haver também momentos em que, ao contrário do que seria esperado, te sentiste bem, mais contigo próprio, e interiorizado, e fazer coisas que, no ruído dos dias normais, não aconteciam? Isso também aconteceu, mas eu diria que isso já acontece nos outros dias, ou seja, acho que tenho uma capacidade de me isolar um bocadinho do mundo, em determinados momentos, criar um espaço e um tempo que é só meu, e isso é importante, é muito importante. Consegui isso, curiosamente, nos primeiros dias, eu diria no primeiro mês, consegui focar no trabalho de investigação que estou a fazer, nos livros que estava a preparar e que terminei, portanto, para que saíssem quando puderem sair, não é? Mas depois, o segundo mês, tem sido um período mais complicado, esse espaço do outro não está lá, e isso faz a diferença. Já não há mesmo a respiração, no entanto, tens tido esta capacidade de endurance, ao longo do tempo, de manteres a rotina, para que o trabalho que tinha que ser feito, continuasse a ser feito, e foi terminado. Sim, é verdade. Estes tempos desafiamos a pensar no que é que é realmente importante. E, portanto, algumas tarefas eu abdiquei delas. Não eram importantes, não eram essenciais, melhor dizendo. Outras eram essenciais e, acima de tudo, estruturavam o meu bem-estar e a minha saúde mental, de alguma maneira. No primeiro dia em que percebi que ia ficar em casa durante algum tempo, que podia ser um mês, dois meses, podiam ser três, decidi que não iria romper com algumas rotinas, ou seja, o fim de semana iria continuar a ser fim de semana e os dias de semana iam ser dias de trabalho. Trabalho mais criativo, ou menos, enfim, mas que iria tentar cumprir esse plano. Foi uma das primeiras decisões, como uma espécie de defesa do meu bem-estar e acho que foi uma boa decisão, sim. E aconselhaste com alguém para tomar essa decisão ou veio de ti normalmente? Veio de mim. Eu não vivo sozinho, vivo com o meu namorado, o Ricardo, e foi uma decisão que eu tomei e disse, ok, eu vou fazer assim. E conseguiram manter essas rotinas os dois? Não havia ninguém a estragar tudo, a dizer, agora não vais trabalhar, agora é fim de semana, mas podemos fazer isto. Uma das dificuldades de estar em casa, eu já trabalhava bastante em casa, mas também em bibliotecas e noutros espaços, mas uma das dificuldades é articular o teu tempo com o tempo do outro, que está também 24 horas em casa, ou o dia quase todo em casa. Mas conseguimos equilibrar essas rotinas que são diferentes, no mesmo tempo em que durante a semana trabalha-se e fazem-se outras coisas, obviamente, lê-se, vê-se televisão, e ao fim de semana descansa-se. E conseguiste manter assim essa rotina até hoje, portanto? Até hoje, sim. Então agora vai ser mais fácil, pelo menos um bocadinho mais fácil. Mas eu sinto mais falta, agora que passou mais tempo, de uma série de coisas que no início não eram assim tão importantes. Por exemplo, ir ao cinema. É decididamente uma das coisas de que mais sinto falta. Ver filmes em casa não é a mesma coisa do que ver numa sala, num ecrã, com pessoas, necessariamente, ao lado, muitas, poucas, não importa, não é? E as pipocas? As pipocas não... Deixo isso para... Não, não. Por acaso eu vivo perto de uma série de salas de cinema, e algumas têm pipocas e outras não têm pipocas. Portanto, eu às vezes escolho em função disso, sim. E agora, em breve, tão cedo não se regressa às salas de espetáculos, vamos ver quando é que elas abrem, e vai ser com certeza, com conta, com peso e medida, e não da mesma maneira, não é? Não vai tudo de repente para as salas. Vai ser de outra maneira, sim. Aliás, tudo o que tem a ver com a cultura, é unânime das pessoas dizerem que foi a primeira coisa a fechar e há de ser a última a abrir, porque... É verdade. Porque mexe com muita gente e com tudo isso. Quanto aos teus livros e aquilo que tu tens feito, em termos de produção, de trabalho, ao longo deste tempo, tens alguma coisa que queiras realçar e que digas é que consegui fazer isto, isto está aqui, vai acontecer, e é bom, o que é que tens feito? Trabalhando em edição tenho alguma sorte, porque, ao contrário de outras áreas da cultura, é mais fácil continuar a trabalhar, ou seja, continuar a trabalhar nos livros que iam de sair, continuar a enviar alguns livros que as pessoas continuam a pedir, e que alguns livreiros continuavam a pedir e enviar para os leitores, ainda que por correio, ainda com as suas livrarias fechadas, portanto, eu não senti por completo o setor da edição, pelo menos daquela que eu pratico, da edição independente, ou de uma edição de pequena escala, fechado, felizmente. Agora, há reflexos, não é? Venderam-se menos livros, não se apresentaram livros, não é? Não se esteve com pessoas a falar daqueles livros, e como forma de tentar contrariar isso, eu fiz uma playlist no SoundCloud, da editora, da não-edições, em que todos os dias partilhava uma leitura de um poema, ou de um excerto de um texto, de livros publicados pela editora. É interessante isso, é uma coisa que se calhar até pode continuar, independentemente disto, não é? Se calhar abriste aí uma coisa nova que não havia, que pode ter pernas para andar no futuro. Acabou de ser o pretexto para alimentar uma página de leituras de poesia, que continuará, essa playlist ficou fechada, teve 50 leituras, 50 dias, e foi interessante receber feedback de pessoas que eu não conhecia, leitores que gravaram os poemas e enviaram. Foi uma outra perspectiva sobre o meu trabalho, sobre as pessoas a quem os autores chegam. Isso foi muito interessante. E o SoundCloud continuará com leituras e com outros poemas, portanto, foi qualquer coisa que nasceu desta crise. Que nasceu e que pode continuar. E acaba por ser uma forma que não se estava à espera, mas que pode, no futuro, trazer mais leitores, mais pessoas que passam a conhecer a não-edições, que passam a conhecer os livros que tu editas e tudo isso. E segue. É verdade. Acredito que sim. E é uma forma também de dar a conhecer a poesia noutra perspectiva. Há uma dimensão muito importante para mim, que é a do som. Um poema tem uma série de coisas que o definem como tal, não é? A sua visualidade na página também pode ser uma delas, mas o som, o ritmo, tudo isso é muito importante. E, portanto, eu próprio ouvi poemas de uma outra forma, sim. Claro, claro. Porque tu estás a ler é uma coisa, estás a ouvir outra pessoa é outra. É verdade. E ainda outra pessoa pode dizer o mesmo poema de outra forma. E tudo isso tens em manancial um novo projeto que podes continuar. É verdade. Vamos a ver por a perspectiva. Entretanto, em relação à tua saúde mental, durante estes tempos, tiveste alguma altura ou alturas em que te sentistes de alguma maneira mais... confinado até psicologicamente ou conseguiste manter ao longo todo este tempo até agora e seguindo uma forma de estar bem, natural? Olha, é uma pergunta difícil. Eu diria que estive quase sempre bem. E nos poucos momentos em que me senti mais confinado ou mais preso em casa ou ao trabalho que estava a fazer sem a possibilidade de depois sair e voltar a passar de meia hora, foram momentos tão pontuais que não pesaram. Mas eu também não sei se eles não aconteceriam de outra forma, não estando confinado. Porque estes momentos eu também os reconheço pontualmente e temos que lidar com eles. sempre, durante toda a vida. Estava a perguntar só se particularmente sentiste alguma quebra, alguma coisa a mais... Nesses aspectos não senti uma grande diferença, felizmente. Mas acredito que algumas pessoas sentiram e sei que alguns amigos com quem fui falando sentiram um maior peso e uma grande diferença. ou seja, o seu estado emocional piorou. De alguma maneira ficou mais tenso. E tiveram que encontrar formas de lidar com isso que passaram por procurar ajuda num ou noutro caso, sim. Claro. Até porque nós vemos isto do ponto de vista do confinamento e do ficar em casa e do não sair e tudo isto. Mas nós passamos agora por uma outra fase que é de usar a máscara. Estar na rua está com determinante distanciamento físico. Portanto, isto ainda não acabou. Ainda não fazemos a mínima ideia do que é que vai ser o resto do ano. Nenhum de nós pode adivinhar. 2020 seguramente será o ano do Covid-19. O que é que se fala? Mesmo no futuro. Haja o que houver. Mas em relação a todos estes modos de estar e aquilo que nos é pedido que é totalmente fora do que tem sido a nossa vida até agora e que se pode estranhar. Por outro lado, pode trazer também novas respirações. Que era aquilo que tu estavas também a dizer. que é olhar para as coisas e ver com determinada situação o que é que se pode fazer para inverter. Uns com uma forma mais com raiva e porque tem que ser e quase que obrigados. Outros de uma forma tranquila, gentil como foi o teu caso. E eventualmente o teu namorado também. Mas de futuro e agora continuando como é que vai ser? As pessoas já podem visitar a livraria? A não-edições não tem uma livraria. Ou seja, nesse aspecto, eu sou editor não-livreiro. Ou seja, os livros estão noutros espaços, em livrarias. Sim, mas é isso que eu queria perguntar. Já se pode visitar livrarias? Sim. Sim. Felizmente, algumas livrarias abriram. Reabriram há cerca de uma semana. Outras não abriram e decidiram ficar a enviar apenas encomendas. Portanto, ou atendem por marcação, que também é uma possibilidade que algumas encontraram. E claro, há leitores que encomendam diretamente à editora os livros. Isso também é um serviço que as editoras, sobretudo as mais pequenas, acabam por fazer. Há uma proximidade, às vezes, com o leitor que compra vários títulos ou segue um ou dois ou três autores e vai conhecendo o catálogo dessa forma. E portanto, também posso dizer que criei alguns amigos. entre os autores, obviamente, e entre leitores que eu não conhecia antes. Isso acabou por ser, cada vez mais gente a seguir e aproveitar isto para ter cada vez mais leitores e diferentes e tudo. E agora por seguir com o outro projeto que tens. Vais continuar a partir de quando a chamar pessoas para nós podermos ouvir dizer poesia e seguir o projeto? Ainda não tenho uma certeza sobre isso. De qualquer maneira, coloquei uma série de leituras por autores. Isso também é uma perspetiva interessante que é ouvir o poema lido pelo seu autor. E alguns mostram o poema de outra forma. Portanto, há leituras já no Soundcloud que não estavam antes. E isso parece-me interessante que cada livro que sai, e alguns já saíram, obviamente, tenham leituras online, seja pelo autor, seja por outra pessoa. Algumas são minhas, e isso também me interessa tentar ler os poemas em voz alta e perceber como é que eles ficam naquele suporte que é o Soundcloud. Há algum que te surja que te apetecesse dizer agora que tu sabes assim de cor? Olha, saber de cor, não. Absolutamente nada. Não tens nada à mão, que possas deitar assim. Acho que sim. Olha, tenho aqui... Isso é totalmente de surpresa, mas tens de certeza alguma coisa bonita para nos dizer? Estava a pensar neste, que é um livro do José Pedro Moreira, que me parece ser particularmente interessante neste tempo, precisamente. Porque ele reúne duas coisas que são muito incomuns, por vezes, num mesmo livro, ou num mesmo livro de poesia, que são, por um lado, a importância das relações, da proximidade, da intimidade. Uma palavra que é tão banalizada, por vezes, a afetividade, mas ela está nos poemas deste livro. E, por outro lado, a política, ou seja, a preocupação com o que se passa fora de mim, fora daqueles que eu conheço mais longe. E eu acho que este livro reúne as duas coisas e posso abrir aqui e é mais difícil. Mas pode ser este, vou ler, um poema relativamente curto, que tem o teu nome no poema. E chama-se Resistance is Fertile. A Ana ainda aprende novas canções sobre árvores, igualdade e solidão. Tudo coisas verdadeiras. No quarto dela, crescem árvores nas paredes, com o cuidado que empresta o mundo. Esteja a protestar contra o encerramento de mais uma linha de comboios ou a brincar com o Seb, o pequeno dinossauro. A Ana nunca parte de nada. Verifica que está tudo em ordem, os porquinhos da Índia alimentados, a gaiola limpa, um tomo de Jane Austen sobre a mesa e sai para a noite, como nos livros de banda desenhada de que lhe falo, para combater males, corrigir injustiças, uma árvore de cada vez. Ora, obrigada. E este árvore agora de repente, que foi uma surpresa, belíssimo poema. Podes mostrar outra vez a capa do livro para nós vermos melhor? Pode ser. É importante falar também da ilustração, na medida em que é uma preocupação para mim, como ilustrador e como editor, associar sempre um autor, e neste caso um livro, uma obra, a um ilustrador. Neste caso são desenhos do André Ruivo, que fazem toda a diferença no livro. O livro tem um lado A e um lado B, como um álbum musical, e portanto tem dois desenhos que fazem, que marcam a entrada em cada uma das partes. e portanto foi assim uma espécie de diálogo entre o José Pedro Moreira e o André Ruivo. Entre o ilustrador e o poeta, é uma belíssima edição. E o que sugeres tu para nós vermos agora em relação a filmes, já que estás cinéfilo? Mesmo sem salas de cinema, o que é que estás a ver? Sou relativamente cinéfilo. Há pouco tempo, há uns dias, vi um filme chamado Aniquilação, que a protagonista é Natalie Portman, e foi um livro, um filme de que me falou uma amiga, poeta, e é muito curioso como é um filme que num registro, apesar de tudo, fantástico, de ficção científica, um pouco o olivodesco, coloca uma série de questões sobre o nosso papel aqui, sobre a nossa fragilidade, e inclusive é sobre aquilo que pode ser o trabalho da poesia, sobre aquilo que é a anomalia, a estranheza, o que aparece imprevisto. Portanto, é um filme que eu sugeriria, sim. E mesmo em relação a esse filme e aquilo que tu próprio sentes em relação a essas duas coisas que falaste, fragilidade e medo, achas que as coisas podem estar ligadas nesta altura? Eu acho que elas normalmente estão sempre ligadas, não é? Nós temos medo porque somos de alguma maneira frágeis, não é? Temos fragilidades a começar pelo corpo, não é? O nosso corpo é finito, é falível, e portanto o medo e a fragilidade para mim são sempre conceitos que estão ligados. E este tempo foi, tem sido particularmente difícil e continua a ser porque suscita esses medos, não é? De que o corpo falha, o nosso e o dos que gostamos e que conhecemos, etc. portanto são dois conceitos que eu não consigo sequer dissociar. No meio disto a emoção também, não é? Fragilidade que as próprias emoções podem provocar independentemente do físico. Claro que sim. Também podem entrar um bocadinho aí nisto tudo. E agora passando... Também são o corpo, as emoções, de alguma maneira, não é? Tudo prevém do corpo, não é? A nossa mente também é corpo, também está no corpo. A mente também está no corpo, claro que está. E outra pergunta que tem a ver é com a música. O que é que te apetece ouvir agora? O que é que tens estado a ouvir? Confesso que não tenho ouvido praticamente nada. O silêncio, portanto. Sim, sim. Tem sido um tempo de silêncio, sim. Isso é ótimo. É ótimo, é bonito e é apaziguador e o silêncio tem tanta coisa lá dentro, não é frase comum, é mesmo. É verdade, é necessário, não é? É muito necessário mesmo. E para o que as pessoas o ouvem? Ah, sobretudo no chamado a retoma e no que vem aí dá a volta a tudo. Sim, é verdade. Já há muito ruído no ar, parece-me, e portanto eu prefiro manter no silêncio mais uns tempos. Ir à rua, sim, mas manter algum silêncio, sim. João Concha, tiraste coisas boas durante este período, para ti, para o teu trabalho, para a tua serenidade e para a tua vida. É fabuloso ouvir isto, porque de facto é um registro diferente do que é natural. Sim, acho que foi um tempo difícil por um lado, mas tentei transformar, fazer a tal metamorfose de uma série de coisas negativas naquilo como podia, não é? sem deixar de ignorar aquilo que de negativo se passa, porque tenho noção de que sou um privilegiado, não é? Posso trabalhar naquilo que quero, posso trabalhar a partir de casa. Muita gente não pode trabalhar pura e simplesmente ou não pode trabalhar a partir de casa e sujeita-se a uma série de fragilidades e medos e possibilidades de não estar bem, não é? Portanto, não podemos esquecer esses que, e são muitos, são muitos e nós conhecemos. E agora também não querendo ser muito ríspida ao contrário, mas também eu acho que talvez desta vez se consiga de uma maneira geral entender que o teletrabalho e trabalhar em casa é de facto trabalho, porque há muitas pessoas que nunca levaram a sério o trabalho feito em casa, negligenciada e sabe que está em casa e não trabalha. Sim, é verdade. Quando é exatamente o contrário. Talvez agora de uma vez por todas se perceba que isso é tão em verdade e que às vezes o picar pontos e cumprir horários tem muito menos trabalho do que de facto aqueles que estão empenhados nos seus nichos, nos seus mundos. É verdade, o trabalho em casa pode ser difícil, não é? As condições de trabalho em casa não são ideais para muitos tipos de trabalho e eu tive vários amigos a queixar-se que tinham dificuldades em trabalhar em casa, não é? Ou porque têm filhos ou porque têm enfim, um espaço limitado e portanto o trabalho em casa tem o seu papel que não substitui outras formas de trabalho mas que é complementar e tem as suas dificuldades e tem imenso valor parece-me. Tem imenso valor e exige uma imensa disciplina porque para outros não há ninguém mais a dizer coisa nenhuma. Vamos ver se em relação a isto alguma coisa pode mudar também, quem sabe. João Concha, obrigadíssima por ter estado connosco nas M Talks for All. Fica bem, corra tudo bem e devemos voltar a falar por estes dias. Obrigado, Ana. Está bem? Beijo em grande. E vou te dar um trabalho fundamental. Obrigado. Tudo de bom, obrigada. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí